JM Design Gráfico, experiência de mais de duas décadas no mercado. Criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. WhatsApp 619-9120-7052 ou acesse o nosso site www.jmdesigngráfico.com.br Olá pessoal, tudo bem? Seu Jesus Mar Moreira e estamos de volta para mais uma videoaula aqui para o canal JM Design Gráfico. Seja bem-vindo! Muito bem pessoal, nesta videoaula nós vamos fazer um texto 3D utilizando o aplicativo Pixel Lab. Então, vamos lá iniciar o nosso aplicativo aqui. Esse aplicativo tem essa letra P aqui, você vai inicializar ele aí. Bom, antes de começar, pega o seu celular, faz assim, vira ele assim na horizontal comigo. Quando você faz isso, ele fica em HD, né? E aí fica melhor para você trabalhar aí e para mim fazer o vídeo, que o meu vídeo vai sair em HD. Fica melhor para todos nós, tá bom? Então, vou pegar aqui, vou descer aqui o meu celular um pouquinho aqui, né? Para mim ter acesso aqui às ferramentas que estão aqui em cima do meu aplicativo de gravar. E a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos vir aqui nessa opção, aqui em cima aqui. Vamos aqui nesse menuzinho. Você vai em tamanho da imagem. Coloca 1280. Clica aqui. Apaga esse valor. Coloca 720 aqui. 720. Ok. Clica em concluir. Agora, vamos aqui em OK. Pronto. Bacana. Aqui, esse fundo aqui, vamos mudar esse fundo provisoriamente. Então, vou pegar aqui, nessa opção aqui. Aqui tá. Vou colocar uma cor, né? Cor provisória para esse fundo. Vamos colocar um gradiente aqui. Vamos aqui no sinal de mais. Aqui eu tenho a primeira cor. E eu vou colocar esse gradiente aqui, ó. Tá vendo esse aqui? Clicar sobre ele, que é para ficar um gradiente radial, tá? Pronto. Então, na primeira cor aqui, eu vou colocar um tom escuro. Já que aqui é uma cor escura. Eu clico aqui. E aqui eu vou puxar para o tom azul. Tá vendo? Azul. E vou colocar preto do azul. Viu essa? Preto do azul. E agora aqui, vou clicar nesse do centro, que é esse aqui, ó. Tá? Cor. Vou para o azul também, ó. Tá? Só que eu vou colocar o azul mais claro. Teremos o nosso gradiente, ó. Nesse aspecto aqui, para nós estarmos fazendo esse texto. Só que eu não gostei desse azul, não. O negócio aqui, esse aqui é cor RGB, né? E cor RGB é assim mesmo. Ela fica... Esse tom gritante. Eu vou deixar esse outro aqui. Cor melhor. Né? Bom. Só que eu vou fechar um pouquinho. Ó. Tá vendo? Vamos fechar. Tá fechando. Tá fechando. Puxando um pouco mais assim. Deixa eu editar mais essa cor. Deixa mais para cá assim. Tá vendo? A cor tá aqui. Tá vendo ela aqui, né? Puxo mais. Bom. Dá um OK. Esse aqui não vai ficar aqui. Esse aqui é só para a gente ter uma ideia de como vai ficar o texto, né? Pronto. Aqui agora eu vou dar dois cliques. Vamos editar o texto. Vou escrever a palavra A VIVA. E aqui eu vou dar um OK. Com essa palavra selecionada, eu já vou vir aqui nessa opção, nessa lateral. Clico na ferramenta texto. Ok? Navego aqui até encontrar aqui a opção de fonte. Primeira coisa que eu vou escolher a fonte, clico aqui. Aqui eu vou na pasta Minhas Fontes. Lembrando que você não tem essa pasta Minhas Fontes. Porque esse aqui, para adicionar fontes aqui no aplicativo, você vem aqui, ó. Nesse sinal aqui, adicionar fontes. Ou aqui, adicionar pasta de fontes. Mas para isso, você tem que instalar as fontes lá na pasta do seu celular. Eu vou adicionar isso depois para vocês, tá bom? Então, vamos aqui, primeiramente, buscar a fonte. Então, eu já sei qual que é a fonte que eu vou utilizar para esse texto. Então, eu vou colocar a fonte Nimbus. Eu vou colocar na pesquisa para achar ela mais rápido. Já apareceu aqui, ó. Nimbus. Coloco ela. Então, ok. Pronto. Aqui eu vou clicar aqui. Vou aqui nessa opção texto. Aqui é o tamanho do texto. Eu aumento, puxando, até eu alcançar o tamanho que eu desejo para o meu texto. Ok. Pronto. Vou deixar ele provisoriamente desse tamanho aqui. Vou aplicar. Agora, vamos voltar aqui e vamos escolher a opção textura, né? Aqui vamos navegar até achar textura. Tá aqui, textura. Lembrando que eu vou deixar a textura e os materiais disponíveis para download. Basta você ir na descrição do vídeo e procurar. Então, eu vou vir aqui na minha biblioteca de galeria. E aí, aqui vou na pasta aqui. A textura vai estar em uma dessas pastas aqui. Deixa eu ver. A pasta Restorage aqui. Ela vai estar aqui. Tá? Essa textura que eu vou utilizar será essa. Então, eu vou aplicar. Ok. Olha lá. Já foi, né? Veja que ela já chegou. Já aplicou ao texto, né? Aqui você pode estar configurando. Você clicou aqui. Tá vendo? Você configura para ver como é que vai ficar aqui. Aqui vai habilitar a manutenção. Você pode estar controlando aqui também. Tá vendo? Você vai controlando. Vai observando ali. Até chegar no ponto que você deseja para o seu texto. Então, eu vou deixar ele aqui em média de 90 para ficar com essa intensidade aqui legal. Vou aplicar. Só que ali ficou um cortezinho ali. Deixa eu ver se eu tiro esse corte, né? Deixa eu mexer aqui até tirar aquele cortezinho ali. Olha só. Aqui ficou bem legal. Mas ficou esse corte. Ó. Vou deixar aqui mesmo. Deixa eu desabilitar isso aqui para ver. O máximo que eu consigo vir é aqui. Não dá para ir mais. Deixa eu habilitar ali. Desabilitar, né? Deixa desabilitado. Essa é a opção de manutenção mesmo. E aqui já vou clicar em aplicar. Pronto. Já está com a textura. E agora, ó. Como é que ficou? Está vendo? Ficou bacana, pessoal. Gostei. Bem vivo o texto, ó. Agora nós vamos colocar aqui um bevel nele aqui. Clica aqui no sinal de mais para retornar as opções. Eu vou clicar na textura aqui, ó. Ó. Procura aqui relevo. A opção relevo. Relevo está aqui. Está vendo? Relevo. Aqui. Vamos habilitar aqui, ó. Vou habilitar relevo. Pronto. Já habilitou. Já colocou. Aqui eu tenho as intensidades de iluminação. Onde você pode estar escolhendo. Vai testando qual a melhor configuração do seu projeto. Basta ir mexendo na luz aqui, ó. Até você achar a iluminação perfeita. Encontrou. Eu vou deixar a minha aqui para cima mesmo aqui, ó. E para o lado. Acima, né? Deixar ela acima. E para esse lado aqui. Pronto. Ok. Aqui eu descendo um pouquinho. Eu vou ter a intensidade dessa iluminação. E tem também aqui a... O bevel. Que é a quantidade de bevel que eu vou colocar ao texto. Aqui eu posso... Ele está com 30. Diminua ou aumenta. Está vendo? Ó. Que é essa bordazinha aqui aparece no texto. No caso eu vou deixar o meu com 30 mesmo. Não preciso que isso aqui seja muito intenso não, tá? Vou aplicar logo aqui. Clica aqui para fora para a gente visualizar. Ficou legal, tá? Se você quiser, você pode já deixar o seu texto assim. E finalizar colocando os outros aqui embaixo. Mas, se você quiser também, você pode selecionar. Você está colocando uma extrusão. Que é para o seu texto ficar em 3D. Então, eu vou colocar. Vamos testar aqui. Vamos ver como é que ele fica aqui. Com a extrusão 3D. Tem também as opções de curva. Se você poderá estar testando também. Mas, vamos aqui na extrusão 3D. Cadê? Extrusão 3D. Ok. Vamos habilitar. Ó. Ele já colocou uma extrusão bem bacana para o nosso texto. E aqui você vai estar escolhendo a profundidade. Onde a profundidade dele está em 6. E vou estar diminuindo. Aqui. Vou deixar ela mais ou menos com 3 de profundidade. Né? 3. Pronto. É aqui. É só clicar no sinalzinho de mais e aumentar aqui. Tá? Pronto. Vou clicar aqui fora para observar. Sempre que... Sempre eu clico fora. Para mim estar observando. E ver como é que está ficando. Eu acho que... É por aí mesmo. Está legal, né? Ó. Nosso texto já ficou bem bacana, né? Vamos voltar aqui. Vamos estar adicionando um reflexo. Para o nosso texto. Tá, pessoal? Eu vou vir aqui na opção de reflexo. Vou pegar aqui. Adiciono. E ativo ele aqui. Reflexo, tá? Habilita. Ó. Olha só. Então, o nosso reflexo já está habilitado aqui. Ó. Esse aqui, ó. Você pode estar mexendo para você... Está vendo a distância? Se você quiser configurar o distanciamento aqui, ó. Né? Desse reflexo. Você poderá estar fazendo isso. Eu vou até fazer... Vou descer um pouquinho a distância desse reflexo aqui do texto. Porque eu vou colocar aqui outro texto aqui abaixo dele. Tá? E esse outro texto eu vou aqui, então, aplicar. Qualquer coisa a gente volta aqui depois e configura de novo. Tá? Clica aqui para ver. Ó. Ficou já legal. Eu vou pegar esse texto aqui. Que eu adicionei acidentalmente. Mas aí eu vou deletar, né? Porque se eu colocar esse texto aqui, você não vai saber como coloca o texto, né? Então, deixa eu deletar aqui. Ok. Então, para adicionar o texto do zero, basta eu vir aqui, ó. No sinalzinho de mais e texto. Vai aparecer o texto aqui. Está vendo? Bom. Aí aqui agora eu vou colocar esse texto aqui. Que eu vou escrever a palavra Lusiana. Tá? Então, vou dar dois cliques. Colocar tudo maiúsculo. E vou digitar aqui a palavra Lusiana 2018. Lusiana. Aí você vai colocar o nome que você quiser, né? O meu aqui é Lusiana 2018. Tá? Pronto. Eu ok. Pronto. Coloquei aqui Lusiana 2018. Vou colocar aqui. Nesse espaçamentozinho aqui. Estarei aplicando o mesmo efeito que eu apliquei para aquele texto lá. Eu vou aplicar para Lusiana 2018. Tá? Vamos colocar uma sombra para dar um destaque, né? Primeira sombra. Vamos lá. Vamos lá. Colocar a opção sombra aqui, ó. Ok. Habilita. Né? E aqui a opacidade está zero, né? E fica sem opacidade nenhuma. Aqui é o raio da sombra, né? Eu vou diminuir esse raio aqui. Porque quanto mais eu colocar a sombra assim, mais ela vai borrar. Eu não quero ela muito borrada. Eu quero ela mais sólida. Tá? Ok. Pronto. Eu quero ela mais sólida. E vamos pegar aqui e vamos colocar aqui em alinhamento aqui, ó. X, tá vendo? E Y. Aí eu vou descer um pouquinho para cá. Ok. Aí vai dar uma profundidade. Afasta o texto, né? Do que está por baixo dele. Eu vou habilitar esse brilho externo aqui também. Pronto. Né? Habilita aqui. Ok. Aqui agora é só a gente aplicar. E agora vamos colocar aqui o... Vamos estar colocando aqui um bevil para esse texto aqui, ó. Tá? Vamos colocar aqui em relevo. Habilita. Pronto. Já, né? Já dá uma desenhadazinha na fonte lá. Já fica aí bacaninha, né? Eu nem vou mexer em nada aqui. Aqui só para colocar mesmo. E eu clico aqui para fora para ver como é que ficou. Ó. Está vendo? Olha só o destaque. Então, a Viva Lusiane 2018. E eu vou estar aí colocando a textura também. Ó. Né? E vamos... Está clicando aqui fora para a gente visualizar. Vamos ver como é que ficou. Deixa eu desabilitar aqui para ver. Olha só. Ficou muito bacana, pessoal. Muito legal mesmo. Só que eu vou pegar o reflexo desse texto aqui. Eu não estou gostando desse reflexo aqui lá embaixo, não. Vamos buscar esse texto aqui, selecionar. Eu vou buscar o reflexo dele e vou jogar para cima. Habilitar ele aqui. Né? Vamos puxar um pouquinho. Deixar esse reflexo aqui. Bacana. Melhor. Clica aqui para habilitar. Pronto. Né? Agora aqui, pessoal, é só você pegar, ó. Esse aqui eu deleto, ó. Joga fora, né? Clica na lixeirinha esse texto. Ok. Esse aqui, a gente seleciona ele e vem aqui em copiar. Clica no lápis. Copiou. Pronto. Ele vai jogar uma cópia lá em cima. Ó. Aí aqui eu dou dois cliques para editar e vou substituir o texto. Aí agora, no caso, eu vou escrever campanha. Você escreve aí o que você precisar. Né? Pronto. Cliquei em OK. Pronto. Ele já substituiu o texto. Então, já está feito o nosso trabalho. Aqui agora você aumenta ou diminui o tamanho da fonte conforme a necessidade do seu projeto. Tá? Ó. Vou centralizar aqui. Então, tem que sempre tomar cuidado de manter o alinhamento. Né? Pronto. Ó. Vou desativar aqui para o alinhamento. Olha só como é que ficou bacana. Ficou muito, muito, muito massa isso aqui. Muito legal. Vamos na opção de camadas aqui. Vamos aqui em transparente, ó. Deixar o fundo transparente. Ok. A gente poderá estar salvando o nosso projeto. Então, vamos aqui agora. Vamos salvar ele em PNG, ó. Transparente assim. Aqui salvar. Salvar como projeto. Aí você vai colocar o nome projeto. Vou colocar aqui texto. Né? Eu coloco texto. Já tem até uma prévia aqui, né? Eu coloco dois, né? Porque eu já fiz um antes. Eu vou colocar dois aqui, né? Pronto. Salvando. Ele já salvou o projeto. Salvo com sucesso. Eu vou vir aqui em salvar de novo. Vou salvar como imagem. Lembre-se que eu salvei projeto. Agora imagem. Formato. Você clica na setinha. Vai escolher PNG aqui, ó. Porque o PNG vai te dar transparência. Em qualidades. Você clica na setinha. Eu vou colocar a qualidade máxima. Que no caso aqui é ultra. Né? Se o seu celular não suportar ultra, você coloca uma menor. No meu caso, eu vou colocar ultra aqui. E vou deixar ele aí trabalhar. Pronto. O meu texto já está salvo. E o meu projeto também está salvo. Se você depois precisar editar esse projeto, você não vai precisar mais estar fazendo isso aqui. Tudo indo zero, tudo que você fez aqui, não. Você vai fazer uma outra. Essa é a campanha Viva Lusiana em 2018. Se você quiser fazer uma outra campanha diferente da Viva Lusiana em 2018, basta você vir aqui nesse seu projeto e abrir ele de novo. E agora vamos na galeria aqui. Vamos abrir a pasta do Pixel Lab e vamos procurar esse texto que nós acabamos de criar. Está vendo aqui ele aqui, ó? Cliquei aqui. Está aqui, ó. Né? Aqui. Acabamos de fazer. Foi esse. Olha ele aí, tá? Aqui o fundo aparece preto porque ele está em PNG, tá? Então, se ele está em PNG, o fundo vai aparecer preto, tá ok? Mas aí o fundo, na verdade, será o fundo lá do projeto onde você fizer ele lá, tá? O background onde você fizer ele, tá ok? Então, é isso aí, pessoal. Vamos encerrar essa nossa videoaula aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça aí de dar o seu like. Deixe um comentário ou uma sugestão para uma nova videoaula aí abaixo do vídeo. Ative o sininho receber notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo vídeo. E dê o like também no vídeo. Um forte abraço e até a próxima videoaula. Fiquem todos com Deus. Tchau!